Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma hoje focado na Light Bull Gun ou Fuzil Arco Leve Sim galera, uma das armas que a gente talvez possa associar maior segurança e maior mobilidade aí no Monster Hunter World É claro que a gente tem a lança também, que é uma arma extremamente segura, porém você ainda está ali colado no monstro Se você vacilou, vai tomar um golpe e pode morrer Com a Light Bull Gun você tem a liberdade de estar se movimentando enquanto está com a arma com a mobilidade Enquanto você atira, você pode continuar se movimentando, então é muito mais fácil você prever os golpes do monstro Muito mais fácil você evitar tomar dano, então talvez seja uma das armas aí que a gente possa associar maior segurança no jogo Aqui a complexidade da arma talvez fique mais em cima de fazer uma build bem feita e saber administrar tudo aquilo que a arma tem Porque o dano que você dá, em alguns casos, você sente que é como se ele fosse um pouco menor, né? Porém, se você utilizar todo o conjunto da arma certinho, você pode causar um dano enorme, fazer um estrago em monstros aí que normalmente dariam muito trabalho, né? Monstros que dão muito trabalho aí para armas melee, né? Armas corpo a corpo com a Light Bull Gun você pode fazer um estrago legal Como por exemplo, o Kuv Tarot, né? O Kuv Tarot é um monstro excelente para você usar a Light Bull Gun, por exemplo Então é isso, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like para dar aquela força aqui no YouTube Fortalecer o conteúdo de Monster Hunter aqui do canal E sem mais delongas, vamos aí às principais informações que você precisa saber da Light Bull Gun Bom, galera, o primeiro ponto que vocês precisam saber quando estão jogando aí com armas de média e longa distância É a questão da distância crítica Então você vai ter vários tipos de munições, vários tipos de armamentos diferentes E cada munição vai ter aí uma distância crítica diferente Então basicamente aqui a gente está com a munição normal, por exemplo E se você ver, ó, se eu pegar uma distância aqui muito grande do meu alvo O que acontece, ó Aqui, muito distante, eu fiquei fora de alcance Então meu tiro nem vai chegar À medida que eu vou retornando Então aqui Estou com uma distância razoável, o dano é pequeno Vou me aproximando aqui Vocês veem que Já tem um círculo laranja ali no meio Isso indica que a gente está na distância crítica Que é sempre a distância desejada para você conseguir o maior dano aí da munição que está sendo utilizada, certo? Então, muito da batalha com a Light Bull Gun vai ser isso Sempre escolher a munição desejada e sempre tentar ficar na distância crítica, certo? Esse é o primeiro ponto e é um ponto importante Então, o que você precisa saber? Agora a gente tem duas características, né? Normalmente munições que tem uma distância mais curta e a perfurante que já vai ter aí uma característica de maior distância, né? Então aqui ó, a gente já consegue acertar uma distância crítica bem maior A gente consegue acertar ainda e tirar um dano legal, né? Já é uma característica de armas aí Que tem essa característica perfurante Normalmente as munições elementais também tem essa característica E você consegue ter um raio de dano crítico muito maior, né? Uma distância de crítico muito maior Então você consegue manter uma distância legal do monstro E ainda assim tá acertando aí o dano crítico, certo? Próximo ponto Aqui você vai ter a lista de munições que a sua Heavy Bull Gun tem disponível E basicamente pra você mudar, você pode apertar aqui L1 Se você segurar L1, Triângulo ele vai passar pra cima X ele vai passar pra baixo Outra forma, você pode estar utilizando o D-Pad, né? Direcional pra cima Vai mudar as munições pra cima Pra baixo, vai mudar pra baixo Diferentemente do arco Basta você colocar em cima da munição que você quer E pronto, ele já vai estar pronto pra ser utilizado, certo? Não precisa equipar No arco normalmente você coloca em cima do revestimento Aperta Triângulo e ele equipa Aqui não, colocou em cima já é o suficiente Outro ponto importante que você precisa saber quando estiver fazendo a sua build É se ela comporta aí uma capacidade de tiro suficiente para o tiro que você está precisando Então por exemplo, a munição perfurante aqui nesse caso Ela tem a capacidade de dar até 5 tiros E ela comporta até 60 balas, né? Do lado direito a gente vê ali 60 Do lado esquerdo a gente vê a capacidade de tiros dessa munição, certo? Então tudo isso aí vai ter que ser levado em conta Isso vai variar também para cada tipo de munição Ou seja, aqui por exemplo, a gente tem a munição cortante Ela tem a capacidade de dar até 3 tiros e comporta até 30 balas Mesma coisa que a gente tem, por exemplo, a munição normal Que comporta 4 tiros e ela tem aí um limite infinito, né? Você pode utilizar à vontade Essa munição não acaba, você não precisa refazê-la, certo? Então isso aí é um segundo ponto que você tem que levar em conta Quando você está planejando fazer a build, né? Vai focar, sei lá, em dano normal, em dano elemental Então escolhe uma build que tenha a quantidade de tiros satisfatória Para você conseguir tirar dano suficiente do monstro, né? Não faça uma batalha demorada demais Falando dos comandos básicos Com L2 a gente mira e tem aqui o medidor de distância crítica Com R2 a gente atira E logo depois de atirar você pode apertar X Ele dá um pequeno salto para o lado Se você apertar X duas vezes Ele já faz um movimento mais de esquiva mesmo Que você pode estar utilizando Para poder se reposicionar na batalha E evitar também um ataque, né? Um ataque eminente, ó Apertou X duas vezes, reposicionou Você ganha distância e pode evitar também um ataque eminente Além desse movimento de reposicionamento Você vai utilizar bastante também os rolamentos Para ganhar uma pequena janela de impunerabilidade E evitar ataques dos monstros Então basicamente são esses dois Rolou para o lado Ou rolou do modo tradicional aí Para evitar vários ataques dos monstros Beleza? Então esses são os dois pontos aí Com bastante mobilidade Você dificilmente vai ser acertado Se você tomar cuidado durante a batalha Enquanto você segura L2 Se você apertar triângulo Ele vai estar recarregando a arma Agora se você segurar o triângulo E não soltar Ele já vai estar passando para as próximas munições Recarregando todas elas Em sequência, beleza? Então basicamente é isso que você precisa saber No que se refere a estar recarregando a munição das armas Voltando a falar de munições A gente pode dividir os tipos de munições em quatro tipos Basicamente dano puro Dano elemental Dano de status E munições de suporte Eu vou mostrar aqui na lista de criação Para ficar mais claro para vocês Então vamos lá Temos aqui por exemplo Munição normal 2 e 3 Por que existe normal 2 e 3? Normalmente existe a normal 1 Que é aquela infinita Que já está disponível ali Então você não precisa recriar Aqui na lista de criação Só vai ter as que você precisa recriar Você precisa de material para estar criando Então munição normal 2 Normalmente é um pouco abaixo O dano que ela dá Da munição normal 3, beleza? Então normalmente vai ser assim Munição perfurante 1 É o primeiro nível Você vai dar mais tiros Mas porém você costuma tirar menos dano A munição perfurante 2 Já é o meio termo Você tem um pouco menos de bala Mas já tira mais dano E a munição perfurante 3 Você tem ali também Às vezes pode ter Uma quantidade de tiros suficientes E vai tirar muito mais dano Então normalmente as de número maior Vão ser mais raras de se encontrar Porque elas causam maior dano Beleza? E alguma dessas munições maiores Você vai ter o costume de ver Na Heavy Ball Gun Que é uma quase irmã gêmea Da Light Ball Gun Que causa mais dano Então normalmente você vai utilizar Muito aqui na Light Ball Gun Munição 2 Em alguns casos Munição perfurante 3, beleza? Então vamos lá Continuando as munições de dano Então é normal 2 Normal 3 A gente tem a munição perfurante A munição dispersa Também 1, 2 e 3 Munição pegajosa Munição A bomba fragmentada não entra na Light Ball Gun Ela entra somente para a Heavy Ball Gun Munição cortante Também entra aí Nas munições de dano puro E aqui a gente já começa As munições elementais Então munição de fogo Munição de água Munição de raio Munição de gelo Munição de dragão São aí munições elementais Aqui a gente já começa As munições de status Então munição de veneno Munição paralisante Munição sonífera Munição exaustiva Munição exaustiva E acaba por aqui Aqui a gente já começa As munições de suporte Então munição curativa Para curar Ali Os seus amigos A munição demoníaca Para aumentar o ataque De seus amigos A munição de armadura Para aumentar a defesa A munição de serp Já faz parte Da Heavy Ball Gun E também temos A munição sedativa Que vai ser utilizada No lugar da bomba sedativa Quando você quiser Capturar os monstros Beleza? Então agora a gente vai Na prática Mostrar algumas delas Então a munição normal Está aqui A gente tem Uma distância crítica Mais próxima Basicamente é isso E ela é uma munição De dano puro E vocês podem reparar Que cada munição Também vai ter uma característica Diferente de recuo Então você atirou E o Hunter parou Já não é legal Já não é isso Que a gente quer Normalmente Você vai buscar Personalizar o fuzil arco A gente vai explicar Mais para frente De forma que você consiga Continuar Atirando E andando Então aqui o recuo É tão grande Que a gente atira E ele retorna Agora vamos para a munição perfurante Que também é de dano puro Ela tem uma característica interessante Que ela literalmente perfura Ela vai transpassando E tirando dano Ali no corpo do monstro Então se você mira Aqui por exemplo Ela vai pegar lá atrás Está vendo Que ela pegou No baú lá atrás Porque ela perfura Literalmente Se você tiver Um raio crítico Vamos pegar aqui Está vendo Ela transpassa E pega lá no baú Lá atrás Vamos fazer aqui também Atirei Bateu na de trás Ela bateu lá atrás E refletiu Vamos fazer Outro exemplo aqui Saiu pegando em todas Está vendo Ela sai perfurando tudo Então quando você fizer Uma build Baseada em perfurante Usar a joia lá Para aumentar A skill de dano perfurante Lembre-se disso Tente sempre Transpassar o corpo do monstro Por completo Munição pegajosa É interessante Porque Ela basicamente Ela ignora Você por exemplo Não precisa usar Exploração de fraqueza Ela vai explodir E ela Independente Se a parte do monstro É dura Ou não Ela vai causar O dano Que ela tem que causar Então ela vai Ignorar isso Você Vai atirar ali Na cabeça do monstro E ela vai ter dano De stun Ela pode também Nocautear o monstro Então Munição pegajosa É bem interessante Ela pode stunar E também Nocautear o monstro Fazer o monstro Cair no chão Beleza Porém Ela vai ser mais rara De você encontrar Uma lightbulg gun Que tenha Uma capacidade grande Dessa munição Visto que é uma munição Bem pesada E normalmente Ela também vai ter Um pouco mais De recuo Está vendo Quando você atira Você atira Se você está em movimento Por exemplo Atirou Você meio que Para um pouquinho Para dar o tiro E não Não continua Se movimentando Isso aqui é o recuo Desse tipo de munição Cada munição Vai ter o seu recuo Munição cortante Ele tem propriedade Cortante Como diz o próprio nome E você pode utilizar Também Jogar isso na cabeça Do monstro É uma maravilha Olha a quantidade De dano crítico Que essa munição Causa E ela também pode ser Utilizada Para você cortar Partes dos monstros Então se você está Querendo cortar O rabo do monstro Por exemplo Joga ali A munição cortante Rapidinho Você vai conseguir Cortar ali O rabo A munição cortante Ela é interessantíssima Porque além do Alto dano crítico Que ela causa Mesmo você estando À distância Você atacou ali Você pode Continuar atacando O monstro E como ela vai Se pregar no monstro Ainda assim Ela vai causar Bastante dano Mesmo você estando À uma distância Grande Então Alguns monstros Que oferecem Bastante perigo Você pode pensar Na munição cortante Porque você Pega uma distância Que é segura Vai atacando O monstro Ainda assim E vai prevendo Os movimentos dele Dessa forma Evitando Os ataques dele Que mais tiram dano Então É uma munição cortante Muito bacana E a munição Dispersa Já é mais parecida Com uma 12 Uma shotgun Ela solta Tiro disperso Normalmente É uma munição Que você vai tentar Se focar Ficar bem perto Do monstro Atirar na cara Dele Também Ela tem dano De stun Também Ela pode Estunar o monstro Pode nocautear O monstro E além disso É uma munição Que vai ser utilizada Para quebrar As partes Do monstro Com esse tipo De munição Você vai conseguir Quebrar muito mais fácil Os chifres Quebrar partes Duras Do monstro Porque é uma Característica Mesmo Desse tipo De munição Beleza Então é Basicamente Também Escolher uma Lightbow gun Que seja boa Para esse tipo De munição E focar nisso Agora a gente Pode entrar Nas munições Elementais Munição Elemental Dessa Bulgan Que eu peguei Por exemplo Ela tem Aqui Vamos dar uma olhada Munição de água Munição de raio Principalmente Está vendo Que tem Uma setinha Alaranjada Ali Para cima Significa Que ela tem Rapid fire O que significa Rapid fire Vai ser O tipo de munição Que você vai procurar Numa bulgan Quando você estiver Tratando De algum tiro Específico Por exemplo Você está focando Em uma build Elemental De raio Procure uma bulgan Que tenha munição De raio E que tenha Rapid fire Que tenha Essa setinha Laranja Significa Basicamente Que para cada munição Que você gasta Ele dá Três tiros Então Para o custo De uma Ele dá Três Isso é muito Mais dano E isso é muito Mais interessante É claro Consequentemente Para você Estar Enfrentando Nos monstros E como eu falei O dano Elemental As munições Elementais Ele tem A característica Também De perfurante Então Se você atirar Aqui por exemplo Ele vai Transpassar E vai acertar O de trás Está vendo Ele tem Essa capacidade Perfurante Também Então Quando você estiver Atirando No monstro Com tiros Elementais Pense nisso Atire No corpo Do monstro Já pensando Que essa bala Está transpassando Ele Tirando dano Ao redor Do corpo Beleza Então Essa É basicamente A ideia Munição de dragão Munição de dragão Elemental Ele tem Uma característica Diferente Também Você vai Ficar mais Próximo Do monstro E ele Tira um dano Bacana É como se fosse Uma mini Explosão E aí Já é Interessante Também Para você Enfrentar Monstros Que tem A fraqueza A dragão Mesma coisa Aqui Não tem Muito O que Explicar Mas O que A gente Pode Falar Sobre As munições De status Normalmente Você tem Munição De sono Por exemplo Munição Sonífera Isso vai Ser a Mesma Coisa Para munição Venenosa Para munição Paralisante Light vogão É uma das melhores Armas Para você Utilizar De status No monstro É bastante Eficiente Então você Utilizou Ali Com poucos Tiros Provavelmente Você já Vai ter Colocado Um monstro Para dormir Que é uma Característica Mesmo Da light Bolgan Ter eficiência No que se Refere A status Nos monstros Então Use E abuse Disso Nas batalhas Então se A sua Light Bolgan Tem munição De status Use Isso Bastante Para você Estar colocando Um monstro Para dormir Paralisando E aí A gente Começa A segunda Estratégia Com essa arma Que é tão Interessante Que é a munição De serp Explosiva Então supondo Que você Colocou Um monstro Para dormir Agora entra A munição De serp Explosiva O que é Essa munição Você aperta Ali dois E bolinha Por exemplo Coloquei aqui Dois tiros Você pode Colocar até Três Eu vou Colocar só Dois Porque demora Um pouco Para retornar O que Que acontece Na verdade Eu vou Colocar logo Os três E aí O que Que acontece Isso aqui Você pode Colocar Quando o monstro Estiver Dormindo Por exemplo Não somente Mas é um Exemplo Mas supondo Que o monstro Está dormindo Coloquei aqui Beleza O que Que vai Acontecer Você vai Dar um Tiro Pum Olha a Quantidade De dano Que dá Para cada Tiro Que você Dá Ele pode Explodir De duas A cinco Vezes Basicamente Então Dependendo Da munição Que você Utilizar A sua Munição De serp Ela pode Explodir De duas A cinco Vezes Se você Atirar Normalmente Com a munição Que dá Dano Abaixo De cinquenta Ela pode Explodir Cinco Vezes Se você Explodir Com a munição Intermediária Ela explode Normalmente Três Vezes E se você Atirar Com uma munição Mais forte Normalmente Ela vai Explodir Duas Vezes Então Vamos pegar Aqui por exemplo Munição Dispersa Atirar Uma Duas Três Quatro Cinco Então Ela dá Cinco Explosões Certo Então Dependendo Do tiro Que você Escolher Para Acertar A munição De serp Ela vai Ficar Explodindo Tirando Dano No monstro Então É interessante Você Explorar Isso E a munição De serp Explosiva Ela vai Ser Utilizada Como Estratégica Normalmente Ela pode Ser Ativada De três Formas Diferentes Você Pode Dar Um Ataque Físico Nela Ou Mesmo Um Ataque De tiro O monstro Pode Pisar Nela Ou Dar Um Ataque Nela E Explodir Ou Mesmo Algum Amigo Seu Se você Estiver Jogando Com Time Jogando No Multiplayer Um Amigo Seu Pode Ativar E dar Um Tiro Nela Também E fazer Ela Explodir Então Você Pode Utilizar Ela De Formas Estratégicas De Forma Que Você Atire Quando O monstro Chega Perto Ou Então Por Exemplo Você Coloca Ela No Chão E Fica Aqui Posicionado Atrás Dela Ou Em Cima Dela Para O monstro Vim Te Atacar Quando Ele Vier Te Atacar Com Tudo Dando Ataque Dele Ele Vai Encontrar O calor Dessa Mina E Ela Vai Explodir E Dar Dano Nele E Esse Dano Tem Capacidade De Stun Esse Dano Pode Nocautear O monstro Vai Causar Bastante Dano Então Você Vai Utilizar Ela Também De Forma Defensiva De Forma Estratégica Que Você Se Posiciona Fica Ali O monstro Chegou Você Atira E Vai Fazendo Ele Causar O Dano Quando O monstro Estiver Em Cima Dela Basicamente Tem Várias Formas Que Você Vai Poder Utilizar Então Por Exemplo Você Está Com Munição Dispersa Aqui Na Cara Do Monstro Bateu Bastante Nele No chão Coloca Ali Se Você Tiver Mais De Uma Mina Já Ataca Pum Você Vai Estar Acertando A Cabeça Dele Enquanto Ele Está Ali No Chão E A Fazendo A Munição Dispersa Explodir Em Cima Dele Enquanto Ele Está Ali No Chão Muitas Vezes Causando Bastante Dano Na Cabeça E Com Isso Consequentemente Você Vai Matar O É Um Diferencial Enorme É Algo Muito Bacana Que Diferencia A Light Bull Gun Que Traz Bastante Estratégia De Detalhe Importante Que Você Precisa Saber Também Quando Está Jogando De Light Bull Gun É Que Quando Você Está Fazendo A Sua Bill Já Escolheu Tipo De Munição Que Você Vai Utilizar Uma Coisa Que Você Tem Que Vir Aqui Testar É Se Você Consegue Por Exemplo Se Movimentar E Continuar Atacando Com Esse Armamento Se Você Não Consegue Se Para Para Atacar Então Você Tem Que Ir Lá No Ferreiro E Fazer A Modificação Inserir Uma Modificação Para Você Reduzir O Recuo O Ideal É Que Você Consiga Isso Aqui Você Vai Movimentando E Atacando E A Mesma Coisa Também Você Se Movimenta Recarregando A Arma Esse É O Ideal Para Você Chegar Senão Você Perde A Mobilidade Que É Uma Das Características Mais Interessantes Da Rebo Game Beleza Isso Você Vai Fazer Fazendo Essas Modificações Personalizadas Que Stun Stun Triângulo De Bolinha Aqui Porém É Pouco Utilizado Porque Não É Uma Característica Da Arma Mas Esse Ataque Tem Propriedade Stun E Também Pode Nocautear O Monstro Cada Build De Light Bolgan Normalmente Você Vai Pensar Build Focada Em Uma Munição Ou Duas No Máximo Bem Específicas Né Mas Normalmente Ah Vou Enfrentar Um Monstro Que Vai Ter Melhor Dano De Raio Que Tenha Rapid Fire E Faça Uma Build Que Tem Elemento Crítico Para Você Conseguir O Dano Crítico Então Para Cada Tipo De Munição Qual Objetivo Você Vai Montar Uma Build Baseado Nisso Vai Pesquisar Light Bolgan Que Seja Mais Interessante Para Aquele Tipo De Tiro Beleza Você Tem Os Ataques Aéreos Também Apesar De Não Serem Tão Utilizados Mas Vamos Lá Estou Aqui Correndo Está Vendo Que Eu Estou Só Com Uma Bala Então Se Eu Correr Pular Aperto Triângulo Ele Já Recarrega No Ar Está Vendo É Uma Característica Que Você Tem Quando Você Estiver Numa Ladeira Também Escorregando Se Você Pular E Apertar Triângulo Ele Já Recarrega No Ar É Outra Coisa Que Você Pode Fazer Se Você Pular Aqui Por Exemplo E Apertar R2 Você Vai Dar Um Ataque Aqui Que Já Tem Dano De Montagem Então Apertou R2 Enquanto Está Pulando Você Vai Dar Dano De Montagem Enquanto Você Está Escorregando Se Você Apertar R2 Ele Já Saca A Arma E Você Já Pode Continuar Atirando Também Apesar De Não Tem Tantos Movimentos Aéreos Assim A Light Bulgan Então Basicamente Isso É O Principal Que Você Precisa Saber Agora A Gente Vai Lá No Ferreiro Para A Gente Ver Outros Tipos De Light Bulgan E Mostrar Para Vocês As Modificações Da Light Bulgan Que São Extremamente Importantes Também Vamos Lá Bom Galera Aqui No Ferreiro Eu Queria Mostrar Para Vocês Que A Por Exemplo Apertou L3 Em Cima Você Vai Ver Os Tipos De Munição Que Aquela Light Bulgan Oferece Então Essa Light Bulgan Aqui Por Exemplo Ela Tem Munição Normal 1 Capacidade 5 Vai Ter Rapid Fire Ou Seja Você Vai Ter Tiro Rápido Com A Munição Normal 1 Com A Normal 2 Também Você Tem Munição Dispersa Já Também Com Rapid Fire É Interessante Outra coisa Que você Pode Estar Observando É O Recuo Do Disparo Então Você Disparou Ele Tem Um Certo Recuo Que Pode Travar O Seu Hunter De Continuar Andando Uma Coisa Importante Para Você Saber Quando Estiver Jogando Light Bulgan É Que Você Sempre Vai Buscar Ficar Se Movimentando Enquanto Atira Então É Importante Que O Recuo Seja Baixo Pelo Menos Recuo 2 Para Você Continuar Atirando E Se Movimentando Beleza Um Outro Detalhe Que Às Vezes Aparece Esse Elemento Azul Vamos Mostrar Aqui Está Vendo Que Tem Uma Setinha Azul A Setinha Azul Nesse Caso Ela Significa Que Você Vai Ter Recarga Automática Normalmente Você Não Vai Ter Que Apertar O Triângulo Para Poder Estar Recarregando Quando tiver O Símbolo Azul Significa Que Você Vai Atirando Atirando E A Arma Já Se Recarrega Automaticamente E Continua Então O Símbolo Azul É Isso O Símbolo Laranjado A Seta Laranjada É O Rapid Fire Naquela Munição Basicamente É Isso Que Você Precisa Saber Agora A Supressor De Recuo Normalmente Vai Reduzir O Recuo Da Arma Para Você Chegar Nesse Ponto Que Eu Falei De Atirar E Continuar Movimentando Quando Se Trata De Munição Elemental Nem Pensa Duas Vezes Tem Rapid Fire Mete 3 Supressores De Recuo E Basicamente É Isso Aí Assistente De Recarga É Quando Ela Também Está Te Fazendo Ficar Parado Se Você Está Ali Tempo O Mostro Te Bater Então Você Vem Cá E Faz Os Ajustes De Recarga De Forma Que Você Consiga Continuar Atirando Ou Recarregando Enquanto Você Se Movimenta Supressor De Desvio Menos Utilizado Mas Basicamente Se O Seu Tiro Estiver Desviando Do Seu Alvo Basicamente Você Vai Colocar Supressor De Desvio Cada Arma Se Você Pegar Olhar Do Lado Direito A Arma Tem Ali Escrito Desvio A Minha Arma Que Eu Estou Está Escrito Desvio Nenhum Então Ela Não Tem Desvio Se Você Tiver Desvio Você Pode Fazer A Correção Se Estiver Te Incomodando Você Não Estiver Acertando O Alvo Coloca O Supressor De Desvio Para Fazer Essa Correção E Ela Ter A Precisão De Acertar O Tiro No Alvo Então Mais Alcance Próximo Basicamente É Uma Modificação De Arma Que Você Vai Fazer Para Aumentar O Dano Quando Você Está Atirando Próximo Do Moço Então Se Você Está Utilizando Tiro Normal Ou Tiro Disperso Por Exemplo Pode Utilizar Mais Alcance Para Aumentar O Seu Dano Outra Coisa Se Você Estiver Usando Tiro Perfurante Que É Um Tiro Mais Distante Você Pode Estar Colocando Por Exemplo Mais Ataque A Distância Esses Modificadores Você Vai Colocando Aqui E Aí Você Vai Vendo As Diferenças Que Vai Acontecendo Ali Com A Arma Aí Você Vai Tentando Ajustar Sempre Pensando No Que Eu Falei Manter Movimento Enquanto Atira E Também Enquanto Recarrega E Tentar Inserir Dano Ali Para Quando Sobrar Lembrando Ainda De Algumas Skills Importantes Que Vocês Precisam Saber Quando For Fazer Build De Light Bulgan Mais Munição Elemento Vai Aumentar A Capacidade De Tiro De Vários Dos Tipos De Munição De Cada Light Bulgan Então Se Sei Lá Com A Munição Dispersa Aqui Você Tinha 4 Níveis Você Vai Ter Um Tiro A Mais Na Verdade Se Você Tinha Três Tiros Você Vai Com As Partes Ali Do Xenogivo Algumas Armas Da Lunastra Que Vem Fio Navalha Tiro Extra Que Você Vai Dando Tiros E Tem Uma Chance De Não Gastar Um Tiro E Aí É Como Se Tivesse Tiros Extra Então A Cada Sei Lá 25% Dos Tiros Que Você Economiza Automaticamente Munição Consequentemente É Como Se Elemento Crítico Usando Pelo menos Duas Partes Do Ratalos Quando Você For Fazer Uma Build Elemental Então Essas São Algumas Aí Das Munições Tem Também A Reforço De Munição Especial Que Vai Fortalecer As Minas Beleza Essas Minas Da Light Volgan Então Basicamente É Isso Pessoal Espero Que Monster Hunter World Aqui No Brasil Aproveite Para Conferir O Tutorial De Outras Armas A A Você Não É Inscrito No Canal Fica Convite Para Se Inscrever Se Já Inscrito Não Esquece De Assinar O Sininho E É Isso Aí Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui Abraço Abraço Abraço